Olá, minhas amigas. Olá, meus amigos. Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. O voo de hoje é o quê? Sim, como sempre, é muito especial e eu vou dizer a vocês porquê. Primeiro, porque, mais uma vez, o drone DJI Mavic Air 2 atravessou um oceano para trazer a vocês as imagens que ele vai trazer hoje. E o segundo motivo é porque, neste voo, vocês vão conhecer um lugar fascinante. Algo que, olhem, eu já pesquisei, já procurei, mas eu acho que não tem nenhum vídeo aqui no YouTube e pouquíssimas informações na internet sobre o lugar que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, vamos começar do começo. Esse lugar aí é o Ribeirão da Ilha, um lugar no sul, aqui da ilha de Santa Catarina, que dispensa apresentações. Um bairro antiquíssimo, com 200, 300, 400 anos de história, com colonização açoriana, com um clima bucólico de vila do interior, com gastronomia, com paisagens belíssimas, como essa aí. E é aqui no Ribeirão da Ilha, mais precisamente ali, um pouquinho depois da praia da Caiganga, ou Caicanga, que o drone fez a sua viagem, que vocês vão conhecer agora. Qual é o lugar que nós vamos conhecer hoje, meus amigos? Qual é o lugar? Ele está lá no fim da imagem e daqui a pouco vai aparecer. É o Farol da Enseada, um lugar que poucos conhecem e que me despertou grande curiosidade quando eu vi esse farol no Google Maps. Então, vamos até lá. O drone DJI Mavic Air 2 vai nos levar até lá. Aproveito para convidá-los para conhecerem as minhas páginas na rede social Facebook, a página JG Voando com Drone, e também no Instagram, que é o perfil arroba JG Tabalipa. Lá vocês podem me mandar mensagens, lá a gente pode interagir, eu coloco alguns vídeos, alguns trailers, algumas fotos, curiosidades. É um ambiente bacana, convido a vocês para conhecerem. E claro, convido a todos vocês para se inscreverem no canal JG Voando com Drone. Eu agradeço a cada um que se inscreve, já são mais de 700 inscritos, o número não para de crescer, e eu convido a cada um de vocês para que se inscreva também, para que você acompanhe sempre as novidades aqui do canal. Estamos com vídeos todas as semanas, às quintas-feiras, às 10 horas. Então, quem se inscreve fica por dentro de tudo o que acontece aqui. Mas, então, vamos saber para onde estamos indo. Olhem só, meus amigos, esse é o mapa da Bahia Sul, aqui da ilha de Santa Catarina. Ali onde está a lupa, é a parte onde vai acontecer a viagem de hoje. Essa aí, no detalhe, é a região sul ali da ilha. Então, à direita, tem o lugar de onde o drone decolou, as flechinhas estão mostrando. Depois, a segunda flechinha mostra onde fica o farol da Enseada. E a terceira flechinha mostra a praia da Caicanga. E aqui, no detalhe, a Enseada de Brito, meus amigos. Por que que se chama Farol da Enseada? Porque ele fica na região conhecida como Enseada de Brito. A Enseada de Brito é uma importante região que fica na cidade de Palhoça. A cidade vizinha, a simpática cidade de Palhoça, vizinha aqui a Florianópolis. A Enseada de Brito é um dos maiores bairros, é um dos maiores distritos da Palhoça em termos de área. E é um lugar muito bacana que um dia eu também pretendo conhecer e pretendo fazer voos. Olhem só, meus amigos, lá está a Pedra Branca, que também já apareceu em alguns vídeos aqui do canal. Quem assistiu ao vídeo da Pedra Branca, lembra que eu falei que ela é vista de vários lugares aqui da Grande Florianópolis. Então, essa imagem aí prova que dá para ver a Pedra Branca lá de longe. Lá do sul da ilha de Santa Catarina é possível ver, avistar a Pedra Branca. Esse lugar tão fascinante também, cheio de... E que nos permite um monte de imagens bonitas. Então aqui vamos ao voo de hoje. A telemetria nos mostra que o drone está viajando a 11 metros por segundo, que ele está a 30 metros de altura e a uma distância de agora 2 mil, aproximadamente 2 mil e 500 metros. A viagem de hoje, meus amigos, vai ter aproximadamente 4 mil metros de ida e outros 4 mil metros de volta. E só é possível fazer essa viagem de uma forma tranquila e segura com esse drone, com o DJI Mavic Air 2. O FIMI X8 SE, o meu outro drone, ele é muito bom, tem várias qualidades, mas como eu já venho relatando em alguns outros vídeos, o sinal dele não está permitindo fazer longas viagens. Ele vai até 2 quilômetros, talvez, com alguma dificuldade, com muitas perdas de sinal de vídeo. E, portanto, para esse voo aqui, eu trouxe o DJI Mavic Air 2. Que com ele, eu tenho certeza que seria um voo lisinho, um voo tranquilo, um voo sem perdas de sinal e sem grandes problemas de vídeo e mesmo de sinal de rádio. Estamos atravessando um oceano, meus amigos. Olhem só, o drone saiu lá da ilha de Santa Catarina, lá do sul da ilha, e está se dirigindo até a região continental aqui da Grande Florianópolis, mais precisamente de Palhoça. Ali à esquerda, meus amigos, vocês podem ver, existem lá alguns indícios de civilização, né? Podem ver até carros passando. Lá é a BR-101, no sentido sul. E lá é o bairro em Seada de Brito. É lá que existe também, lá que é um lugar também cheio de história, com uma colonização açoriana, com um casario colonial de grande valor arquitetônico. Eu pretendo, um dia, se possível, fazer algum vídeo lá. Dar um passeio. Fica a poucos quilômetros aqui de Florianópolis. Fica a uns, acho que, 30 quilômetros, 35. Eu fui lá apenas uma vez. Só que, na época, eu ainda não tinha os drones, não voava com os drones, então não pude fazer nenhuma imagem. Mas é um lugar simples, um lugar que, vamos dizer assim, que parou no tempo, onde as pessoas vivem da pesca, as pessoas todas se conhecem. Parece ser um lugar muito bacana. Mas aqui, então, olhem só. 3.950 metros, com 30 metros de altitude, meus amigos. Esse drone tem um sinal muito bom. Permite fazer essa viagem tão longa, com uma altitude tão baixa. E aqui está. Estamos quase chegando ali. O drone vai andar mais um pouquinho para mostrar isso aqui para vocês, meus amigos. Nós viajamos 4 quilômetros para ver isto aqui, o farol da Enseada. Como eu já disse, Enseada, porque ele fica ali na Enseada de Brito. Então, o que é isso aí? Vejam que nós estamos aqui num costão, num costão rochoso, num costão, num morro que desce e se projeta sobre o mar. E eu imagino que muitos anos atrás, esse farol tenha sido instalado aqui para melhorar a segurança da navegação. É evidente que durante as noites, principalmente, os barcos passam por aqui, os barcos de pesca, e certamente eles não avistavam, não podiam avistar as pedras, a visibilidade era escassa, e por isso instalaram esse farol. Só vou abrir um parênteses para falar disso aí. Essa instalação elétrica, vocês podem ver ali em cima que há torres de alta tensão. Essas torres trazem os fios que vão alimentar um cabo submarino, que leva energia daqui até a ilha de Santa Catarina. Lembram? Alguns vídeos atrás eu mostrei a instalação de cabos submarinos lá na região norte da ilha? Pois é, aqui fica o cabo submarino que vai da parte continental até o sul da ilha de Santa Catarina. É um dos cabos que traz energia para a ilha e que alimenta o nosso sistema elétrico. Fica aí, fica bem nessa região aí. Então, aqui está o farol. Eu não consegui levantar muitas informações sobre ele. Existe uma lacuna muito grande de informações sobre ele na internet. A gente só consegue algumas fotos, consegue saber também que dá para chegar até ele por uma trilha, só que não faço ideia se a trilha é difícil, é longa ou é fácil, etc. Mas ele está aí, ele deve medir, sei lá, aproximadamente uns... Estou imaginando, tá? Uns três ou quatro metros. Se bem que a distância engana, né? Às vezes a gente acha que tem só três metros, mas vai ver, tem sete, oito. Então, o meu axômetro me diz que ele deve ter entre três e quatro metros. Ele tem ali uma luz verde, que com certeza é acesa durante a noite. Eu imagino que ele seja mantido pela marinha, que normalmente cuida dessas instalações de auxílio à navegação. E ele fica aí. Olhem que lá na frente tem uma prainha. Eu imagino que dê para chegar ali por essas trilhas. E esse farol certamente serve para evitar acidentes, para evitar choques de embarcações ali com as pedras. Talvez aquelas pedras se projetem um pouco para dentro do mar. E então o farol serve para avisar aos navegantes para manterem distância dali. E também para avisar aos navegantes que ali está a costa, né? Os navegantes, quando querem fazer uma navegação próxima da costa, durante a noite, às vezes eles ficam sem referências visuais, e o farol serve para essa finalidade. Para que o navegante, para que o marinheiro veja o farol e saiba que ali há terra firme. Olhem só a instalação elétrica, a instalação que traz o cabo submarino. Eu imagino que ali aqueles fios sejam enterrados e dali parta o cabo submarino que passa aí por baixo de onde a gente está viajando, por baixo desse mar onde o drone está viajando. Mas que imagem bonita, hein, meus amigos? Um zoom out direto lá do farol da enseada. Ali à esquerda temos a enseada do Brito. Ali para a direita está a cidade de Palhoça, com as suas praias, com a praia de fora, principalmente, que acho que deve ser uma das próximas praias ali. E vocês vão ver agora que ali do farol da enseada, existe uma visão privilegiada do sul da ilha de Santa Catarina, lá da região de onde o drone decolou. O drone vai fazer a volta agora e vai mostrar exatamente o sul da ilha, essa parte aí, essas montanhas são a ilha de Santa Catarina, a parte sul da nossa ilha. Então, quem está ali na enseada de Brito e ali no farol da enseada, certamente consegue ter uma visão bonita e privilegiada aqui da Bahia Sul e aqui da região sul da ilha de Santa Catarina. Olha, meus amigos, eu quero agradecer muito a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final, dizer que foi uma satisfação trazer esse lugar tão diferente, esse lugar tão pitoresco para vocês. A única ocasião em que os meus drones atravessaram o oceano, a primeira ocasião foi quando ele atravessou o oceano para ir até a ilha de Anhatomirim, e a segunda ocasião é esta agora, em que vimos o farol da enseada. Aí está o ribeirão da ilha, a ilha das pombas, que é essa pequena ilha que em breve vai ganhar um vídeo só para ela aqui no canal também, e aqui é o ponto final da nossa jornada de hoje. Obrigado novamente, meus amigos. Quero agradecer a todos e reiterar o convite para que se inscrevam no canal e para que prestigiem também os demais vídeos aqui do canal JG Voando com Drone. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.